São correntes de ar que carregam umidade de norte a sul do Brasil, sendo responsáveis por parte significativa das chuvas no centro-oeste, sudeste e sul. Olha o conceito, olha o conceito. É massa de ar que ele falou? Ele falou massa de ar? Não, ele colocou correntes de ar. É um tipo de vento que carrega umidade. Em qual sentido que ele faz isso? Ele carrega essa umidade norte a sul, sendo responsáveis por partes significativas das chuvas no centro-oeste. Então ele é responsável pela formação de chuvas. Friagem. O que é friagem? Friagem é a redução da temperatura de maneira brusca. De maneira brusca. E onde é que vai ter essa friagem? No centro-oeste e no norte. Inclusive, parte dos autores de vocês destaca não só o centro-oeste, deixa bem claro, lá no Pantanal. Certo? Depois, letra B. Colocou duas massas de ar. Isso está aí errado também, porque está falando para a gente centro-oeste, sudeste e sul. Mas a massa equatorial atlântica não chega nessas regiões. Depois, MTC, a massa tropical continental e a massa equatorial continental, que não vão chegar lá nas porções mais litorâneas. Lembrando que nenhuma delas poderia ser, nenhuma delas poderia ser, porque eu estou falando de corrente de ar. Depois, aqui, letra E, é o ninho. O ninho é o aquecimento das águas do Pacífico. Não tem nada a ver com corrente de ar. Não é uma corrente de ar. Tá? Alternativa correta, então, são os rios voadores, que está associado à transferência de umidade da Amazônia em direção ao centro-oeste, sul e sudeste. Alternativa correta, então? Alternativa D.